...de nada. Enviando o drone. Enviando o drone. Coloca uma mina aí, se tiver. Estou colocando uma mina aqui. Achei, achei. Alguém tem que matar ele, se não... Homem ferido, homem ferido. Tem alguém perto? Tem alguém perto. Estão longe. A torre de reconhecimento está online. Ele está vindo atrás do seu corpo. Puts, estou meio snipada. Tem um dando a volta aí. Vai chegar nos corpos aí. Está atrás das pedras. Está atrás das pedras. Joga o morteiro nesse sniper aí, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. AcabRY será a Sol. Um. cném A garota. Vamos lá. Vai chegar. O cara não morre, morreu? Cadê ele? Sumiu? Não estou mais vendo ele. Perdi ele, mano. Perdi ele. Estou marcado. Forças inimigas neutralizadas. Ótimo trabalho.